Aé moçada, agora nós vamos ver O pessoal embarcando Como é que embarca a tropa aqui na nova Piratininga Não precisa de embarcador, não precisa de nada não Os homens é bruto Rapaz Olha lá moçada, nós não é bruto na tropa O pessoal pôs nós no chinelo agora Parabéns moçada Isso aí é pra vocês